Salve, pessoal! Passando por aqui pra gente trocar aquela ideia. Dizendo que eu assisti agora, né? O vídeo a gente vai falar sobre isso, inclusive, aí. Eu assisti essa última fala do governo, né? O governo João Dória, junto com o Covas. E é realmente preocupante, mas os caras estão falando ali dentro do possível que eles podem falar a realidade, né? Então, vamos seguir aí. Hashtag fique em casa, tá ligado? Porque depois que você começa a ver os canais sérios, você começa a ter essa informação séria, começa a ler os meios de comunicação séria, você vê realmente que o cara deu prazo pro dia 10 porque, mano, tá sofrendo toda aquela pressão e tal. E até tá falando de flexibilização por causa da pressão que eles estão sofrendo, tá ligado? É muita pressão de indústria, é muita pressão de comerciante e muita pressão de povo tosco que tá aliado com esse governo, povo cego, tá ligado? Como muito canal aí diz, né? O gado, né, mano? Que tá seguindo esse cara idiota na presidência. E aí, mano, os caras ficam sofrendo essa pressão e aí o cara vai dando a flexibilidade. Mas vocês viram pelo tom, se vocês viram a fala, que não é brincadeira. Principalmente a fala do Covas, beleza? Do prefeito, né? Eu também queria abordar um pouquinho aqui, hoje, a gente falar de literatura de cordel, tá ligado? Literatura brasileira, né? Cordel brasileiro. Porque, olha só, isso aqui é uma edição que eu acabei ganhando, né? É o Moreira de Acopiara. A terceira edição, São Paulo 2007, ó. Essa edição aqui, eu ganhei esse aqui, ó, a presepada do lobisomem de Itapcirica da Serra. Olha isso. Tá ligado? Muito legal, mano. E eu acabei comprando alguns, né, mano? Esse, o José Colatino, o cabra que levou 99 surras, ó, esse aqui também foi um presente da SVA Editora, né? E, claro, o meu parceiro, o Vanessi Nascimento, que eu sempre falo aqui no canal, que tem esse formato também. A literatura de cordel, né? Todo mundo que pesquisar vai ver por aí, que é uma literatura muito, muito autêntica brasileira. Porque, embora ela seja trazida aí, há vários anos atrás, por uma outra cultura, né? Pela coisa lusa e tal. Na verdade, a literatura brasileira de cordel, ela é totalmente autêntica, mano. Ela é muito diferente da literatura de cordel de Portugal, por exemplo, tá ligado? Então, você vê que são os temas, ó, Pergunta Idiota, Tolerância Zero. Tem coisa mais brasileira que isso aqui, mano? Né? Então, é sempre bom a gente estar lembrando da literatura de cordel e das editoras independentes que fazem elas, né? Muitas vezes. Os formatos da literatura de cordel, eles variam desse aqui, que eu mostrei agora, pra esse aqui também, certo? São vários formatos. Esse aqui é o formato mais clássico, né, mano? E se você quiser saber da nossa história, da nossa cultura de verdade, tem que ir pra literatura de cordel, gente. Não tem jeito. Ó, olha esse aqui que legal. Ó esse aqui, beleza? O Massacre de Canudos, que inclusive, eu leio muito sobre Canudos, né, Rafa? Por que que eu leio muito sobre Canudos? Porque as nossas favelas tá coligado com o fim de Canudos, né? O extermínio em Canudos, depois deu origem às favelas, né? E você vê que o karma é um barato louco, né, mano? Porque os caras foram lá e exterminaram um povo que queria só viver em paz, que queria viver ao seu modo, né? Comandado por Antônio Conselheiro. E no final, olha o que nós estamos vivendo hoje na periferia, né? Toda essa busca da paz até hoje, né? Essa aqui, ó, é um clássico, João Acabalmundo e a Serpente Negra, o Cachorro dos Mortos. Ó, eu já mostrei aqui no canal. Eu sou apaixonado, eu tenho muito, muito, muito literatura de cordel, certo? Recomendo a vocês lerem. E eu tenho, eu trouxe um exemplar aqui, os Milagres de Antônio Conselheiro. Como eu tava falando de Antônio Conselheiro agora, certo? Ó, edição dos autores. Esse aqui eu comprei no Ceará, beleza? Ó, foi autografado, eu tava lá no dia do lançamento. Ó que festa, né? Quando a gente podia viajar, podia participar das coisas. 24 de 8 de 2019, tá ligado? O Arevaldo Viana, que assinou pra mim, tava lançando lá. É uma edição, esse Antônio Conselheiro presente, poetas e estilógrafos presentes. É uma edição que reúne vários desenhos, né? Várias estilografuras, na verdade. E, inclusive, do Jô Oliveira aqui, ó. Meu parceiro, você não conhece Jô Oliveira? Você tem que conhecer o trabalho desse cara, o Jô Oliveira. Ele é um cara reconhecido, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, pela estilografura que ele faz e também pelos desenhos, pelas ilustrações, né? Que aqui os caras chamam de forma diferente, né, mano? Eles chamam de ilustrações, né? Aí tem um prefácio falando sobre Antônio Conselheiro, indicando vários livros, né? Do Gilmar de Carvalho, aqui, ó. Então, é o seguinte, essa obra aqui é uma obra que é meio difícil pra você achar. Por quê? Porque é uma obra lançada pelos autores, né? Mas eu queria deixar aqui indicado pra você dar uma pesquisada. Se você não achar essa, achar outra literatura de cordel que realmente vale a pena. Tá bom, rapa? Pra quem sabe aí você, nessa quarentena agora, fala, pô, eu vou mergulhar na cultura brasileira autêntica, certo? Vou mergulhar nessa cultura. Sobre os cuidados, o que acontece? A flexibilização, a coisa de abrir... Hoje, por exemplo, deu um pico em São Paulo de 48% das pessoas, né? Ontem também, saindo, obedecendo somente, 48%, os outros 52%. Eu não sei como essas medição, mas dentro das quebradas, é mais descontrolado ainda. Eu diria que pelo menos 75% das pessoas, 70%, 68% das pessoas, estão quebrando essa coisa da quarentena. Mas agora eu queria dar uma ideia séria pra vocês. Eu também percebi, na imprensa normal, né? Uma coisa meio conivente em jogar o BO todo pra quebrada. Então, tomem cuidado nos vídeos que vocês estão vendo, que vocês estão assistindo. Tomem cuidado nos vídeos que vocês estão gravando. Porque tem uma coisa tendenciosa de jogar o BO pra periferia. e falam, os caras não estão obedecendo mesmo, por isso que vai ter as mortes. Não é assim. O Estado tem o seu papel, o governo tem o seu papel, e a orientação tem que ser da forma que as pessoas compreendam. Tem que ser a orientação de uma forma que as pessoas... Porra, o ratinho não abriu espaço pra ir o presidente lá falar dele, da campanha dele, bababá, depois que ele ganhou? Então, que o ratinho abra espaço pra poder... Pessoas que saibam falar com o povo vão lá e falam pra poder ficar em casa. Entendeu? O Silvio Santos não abriu espaço? O Silvio Santos que abre espaço pra isso. A Record não abriu espaço pra fascista ir lá falar? Ah, que abre espaço pra poder orientar o povo, que é pra ficar em casa. Se você puder orientar alguém, se você estiver perto de alguém aí que é cabeça dura, fala, mano, na moral, é melhor prevenir do que remediar, mano. Inclusive, não vai ter o remédio que são os tubos. Os leitos não vão ter. Todo esse desespero é pra você ficar em casa, pra você não precisar do hospital na hora que todo mundo precisar. Então, eu sei que é foda você deixar de abraçar alguém. Eu sei que é foda você deixar de visitar alguém nesse momento. Mas, é um ato de amor quando você não abraça. É um ato de amor quando você não visita. Beleza? Nunca eu vou deixar de falar pra vocês e alçar isso aí. Pra vocês chegarem nas pessoas tão próximas, dentro da sua quebrada, onde você estiver, e orientar. Falar, mano, eu vou mandar um zap, eu vou dar um orientado, eu vou mandar assistir esse comunicado do governo agora, tá ligado? Porque não é brincadeira. Os caras falaram que contrataram 200 coveiros a mais. Os caras falaram que se precisavam contratar mais 200. As aberturas de covas em todo o território nacional, principalmente aqui em São Paulo, tá ligado? Onde o vírus pegou mais forte que em outros lugares. Então, a gente tem aí contratação de caminhões com câmeras frigoríficas pra poder guardar os corpos. Gente, não é brincadeira, tá ligado? Então, dá uma orientada, fala pra pessoa assistir um pouquinho, pega alguns trechos, passa pra pessoa, tá ligado? Multiplica esse vídeo se você puder, passa esse vídeo, fala, ó, esse cara aqui é um cara sensato, é um cara que, embora tenha a bandeira aqui do MTST, que inclusive me criticaram no outro vídeo, né? E eu vou falar pra você, ó, essa casa é minha, é propriedade minha, eu comprei essa casa aqui, certo? Então, eu posso pôr o que eu quiser nela e no meu canal também. Se eu só deixar clara uma coisa, não é porque eu tenho casa que eu não tenho que lutar por quem não tem, tá ligado? É um gesto mais nobre ainda eu ter a minha e lutar por quem não tem. Inclusive, muita gente do MTST tem a sua casinha e tá lutando pra outros poderem ter. Inclusive, tem muitos mais imóveis vazio do que gente na rua, tá ligado? Então, se você estudar um pouquinho a causa, você vai saber que a cultura de periferia, a cultura da literatura marginal, a cultura do rap, ela tem muito de conversa com o MTST. E com os outros movimentos populares também por moradia, tá ligado? A gente tá vivendo uma... há muitos e muitos anos, uma exploração de moradia, as casas custando 300, 400 mil, 200 mil reais. Quanto que um trabalhador com 800 reais por mês vai poder comprar uma casa? Então, vamos se orientar também, rapa. Tá ligado? Vamos pôr a mão na consciência. E como eu disse, sofá meu, casa meu, tudo pago, beleza? Então, vai tumultuar outro. Fala, mano, eu vou tumultuar outro cara ali. Vou tumultuar um cara de direita, um cara fascista, que joga contra meu povo. Tá ligado? Porque tem hora também que enche o saco, né, rapa? Esse dia eu postei no Instagram lá que eu tava puto da vida pela parte política. Porque os caras também, mano, querem criticar. Eu vou gravar agora, daqui a pouco, uma live com o Boulos. E aí o cara, pô, fez política e hip hop não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, irmão? Quando os caras assassinam um dos nossos, nós vamos recorrer a onde? Nós vamos recorrer a quem? Vamos pra igreja só? Tá ligado? Vamos só rezar? A gente tem que agir, mano. A gente tem que estar presente nas coisas. E muita gente que, inclusive, critica quando a gente escolhe um candidato, quando a gente toma uma posição, depois acaba precisando do candidato, da posição. Fala, pô, mano, eu tô precisando de pôr um filho meu numa instituição. Eu tô precisando transferir um parente de hospital. Eu tô precisando... Então, quer dizer, tudo isso, quem faz é a parte política. Porque vai entrar num sistema cross pra você pedir uma transferência de leito pra ver o tanto que demora. Seu parente morre aí na transferência e não consegue transferir. Então, vamos se orientar, rapa. A elite faz tempo que ela tá politicamente... Desde as escolas, os caras têm os grêmios, se organizam politicamente, e a gente fica com essa ladainha aí. Muitos ficam com essa ladainha. Não, não vou me organizar. Não, não tenho candidato. Eu sou apolítico. Não existe apolítico. Não existe o cara não participar de política. Você pode até não gostar, irmão. Mas, uma hora, você tem que fazer por onde. Tá ligado? Porque a gente fica quieto, às vezes, votando no cara certo, enquanto outras pessoas que estão votando nas pessoas erradas aí ficam gritando na orelha e convencendo mais gente. Tá ligado? Então, militar é um ato político. Participar da cultura como hip-hop é um ato político. Entendeu? Porque a gente precisa muito politizar, politizar a rapaziada, até pra ir contra esse tipo de política que tá aí. Eu também não concordo com esse tipo de política que tá aí. Mas, na verdade, nós não vamos desconstruir o sistema. Isso é uma ilusão da porra. Abaixa o sistema. Eu adoraria. Me mostra outro sistema pra poder a gente reconstruir. Vamos reconstruir um sistema que não tenha valor monetário. Certo? Ou seja, isso aí dá mó ideia pra gente trocar. Beleza? Dá mó ideia mesmo. Não concordo com esse sistema. Mas, enquanto ele existir, nós temos que se posicionar. Tá bom? Pra poder pegar os caras até que têm mais afinidade, as minas que têm mais afinidade, os manos que têm mais afinidade com a quebrada, com as coisas que a periferia exige, com as coisas que o brasileiro exige. Porque tem muito cara que tá pra lá de Marrakech, velho, também. Tá ligado? Os caras se elegem e ficam viajando o mundo todo aí enquanto a gente fica falando que não se envolve com política. Certo? Então, vamos lá. Bom, eu dei as orientações da literatura de Cordel aí. Comente aí. Se inscreve no canal. Diga o que você achou. Se você quer que eu volto a falar de literatura de Cordel, falei rapidinho porque o programa vai andar e daqui a pouco eu tenho essa live aí com bolo de 19 horas no Insta dele. Beleza? Você entra lá no Guilherme Bolos Oficial no Insta dele que a gente vai estar lá 19 horas em diante. E vamos se orientar. Rapa, deixe sua opinião, deixe seu comentário e a gente vai se falando. Tamo junto.